Música Realmente um dos principais desafios do Pacto Federativo é retomar a força dos municípios com relação a questão de ganhos na sua arrecadação. Os municípios hoje assumem praticamente todas as responsabilidades que o governo federal manda para os municípios. Grande parte dos programas são assumidos pelos municípios e há uma grande dificuldade para que os municípios mantenham também esse programa. Então eu acredito que o Pacto Federativo vem de encontro realmente a trazer essa retomada de força para os municípios para que essa sobrecarga nos municípios diminua e que realmente os municípios possam utilizar o seu dinheiro para ajudar a sua própria população sem assumir aí os programas que o governo federal manda para os seus municípios. Música